Ok, estamos aqui com a turma do Renato Garcia, infelizmente com o Muca Muriçoca, que tá com medo do peixe. Tem? O quê? Eu já vou pedir pra vocês nesse Top 5, senta aí, senta aí, senta aí, senta aí, não, senta aí, segura esse peixe aqui, segura o peixe, segura o peixe, segura o peixe. Ah! Tem um choque, ah! Choque, choque, choque! Um Top 5 que será um Top 7, na verdade, das mortes mais bobas associadas a peixes que você vai conhecer. Mas não é engraçado, é trágico, é trágico, mas isso serve como um alerta pra que você, quando vier uma expedição como essa, saiba bem o que fazer e o que não fazer. Eu tô morrendo de água aqui? É, ó, não, você mora em qualquer coisa. Sabe que peixe mata? Tubarão. Não. Peixe elétrico. Também tem, também tem, calma, calma lá, vamos colocar nosso quinto lugar. Primeiro quero agradecer a todos vocês por terem vindo na nossa expedição, muito obrigado, turma do Renato Garcia a todos, Muca Muriçoca. Eu quero saber, peraí, meu tubarão é um peixe? É um peixe. Não sabia. É um peixe, é um peixe. É uma ave, é uma ave de rapina. Não, mas muita gente confunde, não, fala assim, é um peixe, é. Será que é um peixe que é um... Por exemplo, você vai fazer o boto agora. Ninguém fala peixe do tubarão. O que é um peixe? É um mamífero. Aí sim. Entendeu? E como é que a gente sabe, Clácio, calda do peixe é assim e do mamífero aquático é assim. Pronto. Tubarão tem calda como? Assim, é peixe. Valeu, assim, é mamífero. Agora esse é o oferecimento do nosso boot do Richard. Todo mundo vai ganhar um boot do Richard hoje. Quinto lugar é o peixe leão. Os peixes mais bonitos que existem. Não é esse peixe que virou uma praga aqui no Brasil? Virou uma praga. Virou uma praga, o bicho do Indo-Pacífico, o cara começaram a criar lá na Flórida, bateu uns furacão, espalhou. É o que eles acham. Já desceu pela América Central, não existe aqui. Não tem predador, porque é um peixe venenoso. Já está aqui na costa brasileira. Eu já mergulhei, já encontrei esse cara, tem imagem desse cara aí. Mas teve um cearense que pescou esse peixe e acabou pisando nesse peixe e morreu inconsciente. Conheça disso. O pescador pisa em peixe leão venenoso, sofre convulsões de parada cardíaca no Ceará. É um peixe, mano. Não tem antídoto. Então, estão desenvolvendo um boot do Antídoto. É o primeiro caso, é o primeiro do país, segundo o pesquisador. Nunca tinha acontecido isso antes. Esse peixe é um peixe que inclusive foi proibido em aquário. No Brasil você não consegue mais comprar. Ele está proibido. Já causou um acidente inclusive com o negro aquarista. Dentro do aquário, o peixe, o próprio peixe seu, te lascando a vida, mano. Pensa nisso. A gente encontrou esse cara aqui, inclusive arpoou esse cara. Porque como eu falei, ele é lindo, mas não devia estar aqui. Lá na Curaçal, se não for em Curaçal, tem um programa que estimula os mergulhadores. Lá tudo é protegido, mas o peixe leão é um inimigo. A matar e cozinhar esse cara. Nós vamos fazer uma receita de Nigel e Mônica, sua assistente. Estamos listos? Estamos listos. Prontos? Com saudade, meu tamborzinho. Me dá esse minuto. Saímos do túnel do tempo ali de Manaus, falando de maneiras bobas que tem pra morrer. E eu querendo dizer pra você que não seja bobo. Tem um monte de coisa acontecendo em volta de você. Oportunidades que escapam às vezes ao seu conhecimento e você fala, ah, já aconteceu comigo isso. Quantas vezes? A própria internet foi uma coisa dessa. YouTube. Há cem anos atrás me falaram. Falei, ah, imagina aí YouTube. E hoje? Eu tô aqui e vivo disso. NFTs. Tem muita tecnologia, muita coisa nesse mundo virtual. E uma delas são esses investimentos, são aplicativos de investimento como a Binomo. A Binomo realmente, pra mim, eu adoro a Binomo. Então me dá esse minuto que eu acho que vai ser interessante pra você, pra você entender como essa plataforma Binomo funciona. Acabei de fazer um investimento em alta. Eu acredito que agora vai ter uma recuperação do mercado. 800 reais foi o investimento que eu fiz. Estou com 3.149 reais com 60 centavos na minha conta real. Momento de alta, vai. Pro pico, vamos pro pico. Vamos pro pico, é isso. Bora lá, é isso aí. Eu consigo fazer meus investimentos em qualquer lugar, tendo internet. Pode ser da Amazônia, pode ser aqui de casa. Enfim, olha lá. Maravilha, ó. 800 reais investidos. Vai dar uma boa grana, hein? Vai dar uma boa grana. Bora, bora, bora. Rahul! 1.456 reais foi o meu rendimento. Pra você sacar ou depositar, você tem diversas maneiras diferentes aqui. Olha só quantas. E você pode, através do suporte, falar com o pessoal da Binomo, através do chat. Tá aqui, manda mensagem e eles te respondem. Beleza? E é assim, esse histórico de gráficos, você entendendo como ele funciona, você começa a fazer bons investimentos. Aí você fala, ah, mas aí bons investimentos demandam tempo, eu vou perder dinheiro. Não, então aí que tá o segredo. A Binomo quer que você se torne um bom investidor. Ela vai te dar mil dólares numa conta demo, pra você arrepiar. Treinar, fica bom. Entender como tudo funciona, pra você não perder dinheiro. Pra depois você abrir sua conta real e fazer investimentos de verdade. É uma empresa que tá no mundo inteiro, ou seja, é uma empresa de confiança, tá? E os caras te atendem em 24 horas, perdi a 7 dias por semana. Sinceramente, pra mim funcionou bem. Experimenta. Na descrição do vídeo tem um link. Depois que você terminar esse vídeo aqui, vai lá na Binomo. Vamos pro nosso quarto lugar, oferecimento do nosso Butch do Richard. Que ruso, meus saberes! O nosso quarto lugar. Morte mais estúpida associada a um peixe. E quando você vai comer um peixe cru e o peixe te ataca. A própria comida que tá no prato te ataca. Aconteceu no Japão. Peixe vivo ataca palito de cliente em restaurante japonês. Comer peixe cru é tudo de bom pra quem gosta. O cliente de um restaurante japonês se surpreendeu com o ataque de sua própria refeição contra ele. Beleza, vamos pro terceiro lugar, então? É porque não falo peixe que é aqui, ó. Eu só mostro a foto, cara, ó. Peixe engoliu o palito do japonês. Você nem falou que o peixe que é? O peixe morreu, então. Ele engoliu o palito do japonês. Eu já vi há um tempo atrás, a galera pegava ou é lula ou é molusco, coloca na ponta. E quando engole, às vezes ele gruda na garganta. Vivo? As das ventosas, quando ele tá vivo, porque a galera comia viva. Aí gruda, tranca e a galera não consegue mais respirar e morre. E come errado ou lula ou molusco, não sei. Eles colocam no palitinho. É um polvo, na verdade. Polvo pequenininho, né? E aí ele gira, coloca dentro da goiola e já desce. Engola e viva. A comida pode te matar. Um espinho pode te matar. Meu, nós vamos achar, que bom. Por isso que eu recomendo, mata o bicho antes de comer, né? Que rufem os tambores! No terceiro lugar, estortes estúpidas associadas a um peixe, quando uma espinha de peixe mata você. Só que depois de 17 dias. Nossa, oitava! Aconteceu. Você comeu o peixão ou teve o lão? Estou lascado! Homem morre depois de 17 dias, depois de engolir uma espinha de peixe em Campo Grande. E Campo Grande, peixe e água doce também. O paciente chegou a ser liberado do hospital na sexta-feira santa, mas começou a passar mal novamente. Um homem de 61 anos morreu na madrugada e pôs de engasgar com uma espinha de peixe há 17 dias na Vila Nossa Senhora das Graças em Campo Grande. A sua idade, viu? O morador engoliu uma espinha de peixe durante a janta. Na ocasião não se preocupou, mas dias depois sentiu dores no estômago. Ah, foi para o estômago, brother. Foi aqui, foi lá. E teve vômito com sangramento, só para vocês saberem. Então assim, sim, é possível morrer com uma espinha de peixe. Top 5, nosso segundo lugar. Desse top 5, as mortes mais estúpidas, foi esse peixe aí. Esse peixe mata, tem gente que insiste comer. É um prato que normalmente o japonês, ele se especializou em fazer, não sei, para desafiar a morte, que é o baiacu. O baiacu te leva à morte, brother. O peixe que incha lá? É o que incha. O baiacu, o peixe que incha. O problema dele é a limpeza, de como você limpa o cara. Em São Luís, após a ingestão associada a um peixe conhecido com baiacu e bebida alcoólica, faleceu nesta terça-feira José de 32 anos. O laudo do Instituto Médico Legal informou que a causa da morte do pedreiro foi pancreatite necrohemorrágica pela ingestão do toxina existente no fígado do peixe, que é a tetrodotoxina, quanto pelo excesso de bebida alcoólica. Foi uma das duas coisas. Nível 3, você sabe o que é nível 3? Não, você nunca foi ao médico, eu nunca falei isso para você. Você tem três níveis, né? Básico, antes de ter cirrose e fazer um reimplante ali, um implante de troca de fígado. Ele está no nível 3, que é o último nível. Eu estava no 2 já, eu cheguei... Não, eu estava no 2. Você estava no 3. Eu não estava no 3. Você estava no 3. Eu sei que você estava no nível maior que eu, pior que eu. Então você estava no 1. Sabe agora, meu nível está zerado. Sério? É uma técnica toda de limpeza, que tem que ser formado, não é qualquer um no Japão que resolve limpar um baiocu para limpar. O cara tem que ter todo um estudo para isso, para poder saber como tirar essa disco, uma carne muito boa. Agora alguém arriscaria aqui? Não. Ele é venenoso, não é peçonhinha. Ele é venenoso, porque ele não consegue inocular exatamente toxina, perfeitamente. Cozinheiros precisam de licença para preparar peixe venenoso no Japão. Os peixes mais perigosos do mundo é usado na culinária do Japão, fugu. É saboroso, mas pode matar se não for preparado com cuidado. Esse cara é o baiacu de espinho. Primeira defesa desses caras aqui é parecer maior do que eles realmente são. Muitas pessoas consomem o baiacu e você tem que tomar muito cuidado porque esse peixe aqui ele é venenoso. É um peixinho bonitinho. Vamos lá, cara. Mas tem a morte mais preocupante aqui, cara, que é o leaker. Para mim foi uma das mortes mais estúpidas que aconteceram, infelizmente. Que rufem os tambores. Para mais um top aqui, que é uma morte por uma raia. Você sabe quem? Em Porto Rico tem a raia. Vocês foram lá, em Porto Rico? Brincarem em Porto Rico? Brincarem com as arraias? Não, não. Eu brinquei. Eu vou em Porto Rico e Paraná. Ah, sim, em Porto Rico e Paraná. Tem as arraias de água doce. Tem, tem, tem. São terríveis. Mas morreu o Steve Irving, cara. Com a morte mais... Você fala, por que morte estúpida com o cara? Porque é por causa do cara. Um cara que mexia com crocodilo, que mexia com experiência. Um cara que mexia com animais mais especiais do mundo. O ferrão de uma raia tem esse comprimento aqui, ó. Desse aqui. O problema é que pegou embaixo da caixa torácica, você tem um espaço aqui. Então, pegou aqui embaixo e ferrou. Não sei como foram várias ferradas. Eu pensei que tivesse sido uma só. Foi várias? Foram várias. Eu vi o cinegrafista dele, nunca a gente vai ver essas imagens, mas o cinegrafista dele contando que ele viu o cara levando várias ferradas, subiram até o barco e o Steve Irving falou, eu estou morrendo. Foram as últimas palavras. Ele falou, não, segura aí, segura aí. Pensa na sua filha, pensa no seu quê, na sua família. Eu falei, eu estou morrendo. Que morte desgraçada. Talvez se ele fosse escolher uma morte, acho que seria essa, talvez, ele, né? Se pudesse escolher. Você, por exemplo, se você tivesse escolher, eu quero morrer de que jeito você quer morrer? Bêbado. Bem velho. Pode morrer, então. Mas no caso da raia, a morte é mecânica, assim, não tem nenhuma substância. Não, tem. Tem, mas a morte é mecânica. Morte é mecânica. Mas tem quando o cara é ferrado aqui, por exemplo, em água e ferro. Porque normalmente é de água doce que é ferrado. Em volta do ferrão, tem todas umas membranas. E essas membranas é que rompem quando entra. E tem a segunda coisa, os espinhos são nesse formato. Exato, o anzol. Entra fácil, mas quando vai sair, vai rasgando. E aí deixa essa toxina que fica na membrana, ela apodrece, literalmente, o local da ferida. Então você fica normalmente um buraco, fica feio, fica um negócio necrosado. Fica pauleira, entendeu? Rufa os tambores, pra eles, top! Esse vai ser o top 2, porque tem um ainda pior, que é o porakê. O porakê é o peixe elétrico. Mas dá choque pra cacete, mano. Meu, eu... Mas eu tomei de propósito. Eu queria tomar. Agora o problema é quando você não toma. Você toma dentro da água, você desmaia, você morre afogado. Você não morre do choque. Ah, você morre... Você morre porque você cai dentro da água e você morre afogado. Agora eu cheguei a tocar com as duas mãos. Eu tirei, pescamos um, tiramos da água, a gente capturou um, eu tava com bota de borracha, tudo dentro da água, porque pra não levar choque, pegamos com um pulsar, pusemos fora da água e eu fui lá e encostei os dois dedos pra ver. Tá falado. Assim, ó. Foi assim. Meu Deus, que bicho maravilhoso. Olha só que animal. Esse aqui é o peixe elétrico da Amazônia. Deu um choque. Choque, choque, choque. Como que pode? Você vê que não gruda. Músculo. Tudo músculo. O bicho é um... É um bicho... Na verdade, por aqui é só um pedacinho ou peixe. O resto é só músculo. E esses músculos é que fazem, produzem essa eletricidade, essa eletricidade. Mas se ele morrer, ele para dar choque. Se ele morrer, ele para dar choque. Já vivi de jacaré mordendo e... Morrendo. Já. Os dois morrem, né? É o que eu digo que você, Richard. Luz pra todos. Já foi ensinada a voltagem que dá? 500. 500 volts, mas baixa amperagem. O que mata é o ampere, não é o volt, mas o volt que dá porrada. Exato. O volt que dá porrada, mas é a amperagem que mata. Exatamente. Segura. É isso aí. Ah, vai usar o eletricista aqui, né? Já foi eletricista. Já foi eletricista também? Tá. 220, não te mata. 210 que te mata. Sério? 220 é... BAM! 210 te gruta. Imagina 500, mano. Ó, tudo um estouro, viu? Luz pra todos. O jovem leva choque de peixe elétrico em rua, na cidade do Amapá e fica com metade do corpo paralisado. Testemunhas acreditam que o animal surgiu na área urbana devido a fortes chuvas que atingem o município desde março e causaram aumento no rio Jari. Nos últimos dias, a água atingiu uma meta histórica superando os 3 metros e alagou a maioria dos bairros de Laranjal do Jari. Mano, aí o peixe elétrico estava no meio da cidade e o cara tomou um choque ali e ficou com metade do corpo paralisado. Vem pra cá, vem pra cá o tucunarezão, mano. Tucunarezão, pode, pode, pode. Agora segura aí esse outro. Não, eu vou segurar esse outro. Pescou agora. Roubou aqui que pescou. Pescou lá embaixo. Que lindo tucunaré, cara. Esse é um peixe símbolo aqui da Amazônia. Os caras vão pescar esse peixe aqui, mano. De muito longe, cara. Caramba, vai ser bonito, hein? Que maravilha. Esse daqui é um macho, né? Ah, esse é um macho, é um macho. Senta aí, senta. Não, senta aí. Senta aí, não. Senta aí, senta aí. Segura esse peixe aqui. Segura o peixe. Segura o peixe. Segura o peixe. Vou pedir já um like pra vocês. Se inscreve no nosso canal, ok? Compartilha. Esteja junto com a nossa família. Se você não é inscrito, inscreva-se lá, mano. Venha. Olha o Alex lá do filme. O tubarão lá, velho. Venha, obrigado, Drica. Não vai gravar, velho. Não vai gravar o vídeo. Peguei. Hoje o dia rendeu. Só sabe, só sabe. O peixe desce na mão. E nos voltou agora o nosso primeiro lugar de morte simais que me deixou extremamente preocupada, que é o mijo preto. O Renato vai explicar pra gente o que é. Mijo preto. Doença da urina preta. Mulher que teve síndrome de Raph. Isso é importante, porque vocês vão pro Nordeste, não vão? Isso. Se liga aqui. Teve síndrome de Raph após comer peixe e morre depois de 13 dias em hospital no Recife. Diz que a morte é horrível, cara. Teve morte cerebral de acordo com a família. Estava internada desde o dia 18 de fevereiro após um almoço que comeu a Arabaiana. Esse peixe, tá? Pra vocês lembrar. 31 anos. É, acho que é olhudo. Peixe olhudo. Nova. 31 anos. É veterinária. Arabaiana. A doença é causada pela ingestão de pescado contaminado por uma toxina ou capaz de causar necrose muscular, ou seja, a degração dos músculos. A doença decorrente da síndrome está associada ao consumo de peixes como a Arabaiana, marca aí. Conhecido como olho de boi e badejo. O badejo é cunha pra cacete, badejo. Nossa, o badejo é bom pra caramba. É, os caras pescam em... Vem direto em... E olho de boi. O olho de boi já comeu também. A doença da urina preta causa rabdomiólise e leva o paciente a ter fortes dores, rigidez muscular, falta de ar, dormência e causa morte. Esse aqui não é o top 5 dos peixes mais perigosos. É das mortes mais... Estúpidas. Bestas. É bestas, bestas. Que são o tubarão teriam no primeiro, né? Se fossem as mais perigosas. Tubarão teriam no primeiro. Não, eu acho que assim... Eu acho que é tubarão e morte, morte mesmo? Morte. Morte. Agressiva. O peixe que mais causa morte mesmo seria tubarão. Seria tubarão. Sendo que eu quero defender porque é muito difícil você morrer com peixe. Muito obrigado por estarem com a gente. Obrigado. Essa turma é maravilhosa. Maravilhosa mesmo, viu? Me surpreendi. Com exceção do Muca que já é um velho conhecido, velho lobo do mar. Fez tudo pra sentar aqui. Tudo pra sentar aqui do lado, entendeu? E apareceu em todos os vídeos. Eu quero agradecer e elogiar de verdade a turma de vocês. Uma turma do bem, uma turma da paz. Mesmo em momentos tensos, vocês conseguiram manter a calma. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Obrigado. Peguei o meu, moleque. Peguei o meu, moleque. Obrigado. Obrigado. Obrigado.